Oi gente, eu sou... Aí ó, trava aqui ó, não fala pra quem não me conhece não Eu vim aqui hoje mostrar pra vocês mais um passo Não, mais um passo não né Oi pessoal, eu sou a Vilma e eu tô aqui hoje pra mostrar mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo eu vou estar ensinando a fazer a técnica do falso couro Que é essa caixinha aqui É uma caixinha 10x10 Ela é fácil de fazer Pra iniciante é ótimo É ótima pra presentear Então aqui a gente pode estar colocando gravata Pode estar colocando relógio, bombons, trufas O Natal tá chegando Então é ótimo pra dar de presente É uma lembrancinha simples, bonita E qualquer pessoa que ganhar essa caixinha com certeza vai gostar Aqui eu fiz uma decupagem Se vocês quiserem aprender essa decupagem Baixa o meu ebook que lá eu vou estar ensinando a como fazer a decupagem Certo? Vamos pintar? Então aqui eu já dei duas de mão de base acrílica e já lixei Se você quiser saber como eu fiz isso aqui Vai no meu primeiro vídeo que eu tô explicando Como eu fiz com a base acrílica Como eu lixei, tá? Com a base... Passei a base acrílica com uma de mão, duas de mão E lixei, certo? Então agora nós vamos começar a pintar Eu vou usar a tinta ocli Eu vou hidratar meu pincel Que tava sequinho Você vem com o rolinho pra tirar as marcas do pincel A gente vai acelerar com o secador Tá sequinha Pra essa peça eu não preciso dar mais uma de mão de... Da tinta ocre Se fosse pra me fazer uma... Deixar só ocre aí sim Eu precisaria de dar mais uma de mão de tinta, certo? Da tinta ocre Mas como eu vou fazer o couro Eu não preciso disso aqui que eu já cobri Olha, eu já adiantei a minha peça Já dei... Já passei todinha ela Inclusive já pintei por dentro também de marrom, tá? Já pintei por dentro Porque eu quero ela toda marrom por dentro Então aqui tá minha peça Já todinha com ocre Agora nós vamos fazer o quê? Usar tinta marrom pra fazer o couro Com essa tinta marrom Eu vou colocar... Eu quero ela bem aguada Então eu vou me descer Eu vou colocar um pouquinho de água aqui Que eu quero ela bem ralinha Não tão rala, tá? Mas... Tinta marrom Que eu fiz aguado Que eu coloquei um pouquinho de água Nós vamos passar aqui Aqui eu não preciso passar o rolinho, tá? Agora, com a malha Um paninho de malha, tá? Vocês vão pegar ele Vai molhar Ó Desse lado aqui eu lavei o pincel Ó, o rolinho tá aqui, tá? E essa minha água aqui Deste cantinho aqui Ela tá limpa, ó Vou puxar aqui pra mostrar melhor Ó Eu só molhei meu paninho aqui, ó Mole ele E tira toda A água dele, ó Pra ele ficar úmido Tá? O que que nós vamos fazer com esse paninho? Nós vamos fazer isso aqui com ele Nós vamos torcer o paninho, olha Ó Torcidinho, tá vendo? Vamos lá com o paninho molhado Que ele vai continuar úmido, tá? Eu vou tentar fazer Que vocês consigam ver Pra minha mão não tampar Olha Pode torcer Mais Olha como fica O torcidinho, ó Pode abrir A mão vai sujar, viu pessoal? Tem que Não tem como fazer artesanato Sem a mão tá suja Acho que deu pra ver, né? Direitinho Só que nenhum lado Fica igual o outro Não adianta que ele fale Ah, que é igualzinho Que não fica Não adianta que ele fale Não adianta que ele fale Pronto Ela já tá toda pronta Por dentro eu já tinha pintado de marrom Como eu já tinha falado pra vocês E tá prontinha Agora o que nós vamos fazer Vamos tá fazendo Esse para esse ponto Que é tipo uma costurinha A gente fala que é uma costurinha Que mita o couro Só que pra isso eu vou tá usando O stencil Esse stencil aqui ó Essa parte do stencil Pode ver que tem dois desenhos Então eu vou tá usando Essa parte aqui Eu vou tá usando a tinta branca Mas só um pouquinho de tinta Não precisa muita tinta não O que nós vamos fazer Nós vamos pegar o stencil Vamos colocar ele aqui Aqui ó Precisa Se você quiser colocar um durex Pra segurar Pode colocar Mas eu não vou colocar não O que você vai fazer Você vai pegar esse pincelzinho Que eu chamo de Que é pincelzinho pituar Tá? É um pincelzinho de serra dura Nós vamos sujar ele aqui Na tinta Tá? Sujamos na tinta Vamos tirar a tinta dele ó Por quê? Porque se você encher muito de tinta Vai vazar Aqui embaixo E não vai ficar legal Então tira a tinta E vamos fazer isso aqui ó Que é a costurinha do couro Não quero que minha mão tampe Tá? Aí com cuidado Você faz isso aqui Então vamos fazer Aqui não podemos fazer desse lado Por quê? Se eu fizer desse lado Aqui tá molhado Então vou fazer desse lado aqui E depois eu faço desse Aí já seco os dois lados Já faço E isso você vai fazer Em toda a peça Tá? Então Já finalizei a peça Passei o extenso Em toda a peça Agora vou passar o verniz Só que dessa vez Aqui Eu vou usar o verniz Geral Esse verniz Não é a base de água Dentro Dentro da peça Eu gosto sempre de estar usando Dentro da peça O verniz a base de água Que é esse aqui ó O verniz acrílico Brilhante É sempre esse que eu uso Dentro da peça E às vezes uso fora também Mas no caso Dessa caixa Que é couro Eu vou colocar o verniz Geral Mas se você for fazer Tem que usar o acrílico Brilhante A base de água Tudo bem A diferença desse É que esse usa solvente Esse aqui usa solvente Que é o verniz geral Demora um pouquinho mais Pra secar Porque não pode acelerar Com o secador Eu vou passar ele Então ele vai ficar um tempo Secando Que não vai dar pra acelerar Tá? E uma base de água Assim Que eu usei aqui dentro Você pode acelerar Com o secador E pro verniz Geral Eu tenho sempre Um outro pincel Que esse pincel Eu só uso pra Pro verniz Tá? Que é a base de solvente A base de água Eu uso outro E esse aqui só pra solvente Eu pego um potinho Coloco Um pouco do verniz Não precisa ser muito Agora tem que ter um jeito certo De segurar na caixa Por quê? Porque esse aqui A gente não vai poder secar E você vai ver o brilho Como que dá Dá pra ver o brilho E tem também Um outro verniz Que pode passar aqui Se eu usar um outro verniz Aqui Que é o verniz Esse compro em casa De construção mesmo É o verniz marítimo Ele vai ficar um pouquinho Mais escuro E fica bem bonito Também a peça É que o geral Não vai escurecer mais O verniz marítimo Se eu usar aqui Ele ia escurecer mais Essa peça Agora essa peça Eu vou deixar secando Por 24 horas Tá? Pra ficar bem sequinha Ou até 72 horas Mas 24 horas Tá bom já Certo? Deu pra ver o brilho? Tem chance Deu pra ver o brilho A tampa A tampa também Eu fiz a mesma coisa Finalizei Aqui dentro Da tampa Com o verniz Acrílico A base de água Que seca com secador Pode chegar com secador Aqui também Aqui eu passei Aqui já tá seco Eu fiz isso antes Pra mostrar Aqui eu passei O verniz acrílico Esse aqui O geral Fiz o três pontos E aqui eu finalizei Com a decupagem Que foi o guardanapo Que eu falei Que eu tinha usado Que esse aqui Eu finalizei Com a decupagem Nesse caso Você quer ver Como fazer decupagem Como eu já falei Lá no começo Vai lá Baixa o meu ebook Que tá ensinando Lá no primeiro vídeo Tá ensinando Como fazer decupagem Tá certo? Então Tá aqui a peça finalizada Que seria essa aqui Que eu mostrei no começo Tá? Prontinho Certo? E aí pessoal Gostaram do vídeo? Então se inscreva No meu canal Se inscreva No meu canal Vai lá Dá um joinha Curta a minha fanpage Me siga no Instagram Passa lá no meu site Pra você ver As novidades Vai tá assim O Natal tá chegando Vou colocar Bastante novidade Você não gravou, né? Então tá bom